Terminamos com uma notícia de última hora em Espanha. Um adolescente matou a professora e feriu várias outras pessoas. Foi durante a manhã, em Barcelona, as autoridades ainda não conseguiram explicar as razões deste incidente. É uma notícia que vamos continuar a acompanhar aqui nos diversos serviços noticiosos da RTP.